Mas o contrato de trabalho, na verdade, existem algumas modalidades de contrato, desde a compra e venda de um imóvel, até um contrato de trabalho, ou uma prestação de serviços, até um contrato de trabalho, que o pessoal chama às vezes de carteira anotada, CLT e esse tipo de coisa. E o contrato de trabalho não é um luxo, não é alguma coisa desnecessária. O nosso Estado, o nosso País, ele é um Estado social, que ele tem no seu nascimento, na nossa Constituição, que ele deve cuidar dos direitos sociais. Eu estou falando um pouco de juridiquês, mas acho que vocês vão entender. Não, a gente entende, está tudo bem, tudo bem. Vou contar aí para isso também. Não, mas esses direitos sociais, eles abrangem os direitos trabalhistas, então o trabalhador tem que ser protegido pelo próprio Estado. E quando você faz um contrato de trabalho, por exemplo, você inscreve esse trabalhador no INSS, na nossa Previdência Social, que tem lá os seus problemas, mas quando você está inscrito, você é um segurado, você está na Previdência, você tem, por exemplo, um seguro contra um suporte, digamos assim, um amparo em caso de acidente de trabalho. Também existem as questões de maternidade, quando você tem uma carteira assinada, fundo de garantia, você tem décimo terceiro, férias, você tem a própria justiça do trabalho para poder te ajudar ou te amparar quando você não recebe o seu salário, por exemplo. E os atletas são trabalhadores. Esse é um ponto que é bastante interessante a gente explorar, porque o senso comum, muitas vezes, acha que ser atleta... Ah, aquilo lá é uma festa, é legal para caramba. O cara... Vou usar aqui, né? O cara está lá jogando bola, queria eu estar lá ganhando para jogar bola, né? Exatamente. E claro que é legal. Confesso que quando eu era jovem, não foram poucas as vezes que eu escutei. Você trabalha? Ah, não, eu jogo basquete. Não, o que você faz da vida? Eu jogo basquete. Mas não trabalha? Ah, mas isso também vai para a arte, tem todo um conglomerado aí de professores. Desculpe, eu pedi interromper, mas era... Mas é, mas tem razão, mas é isso. Mas isso agrega muito a isso que a gente está tratando, porque de fato esse senso comum de que, ah, ganha muito para não fazer nada ou para jogar bola, coisa que eu gosto de fazer, que eu pago para jogar. Ah, eu pago para jogar bola com meus amigos lá segunda-feira, o cara ganha para isso. Primeiro que quem ganha muito mesmo é o topo da pirâmide. Aliás, como toda a sociedade, em cada profissão, em cada segmento, são poucos que ganham muito e o restante ganha menos, enfim. Mas tem as suas dificuldades, é um trabalho como qualquer outro, privilegiados vocês que, com treinamento, com dom e com persistência, conseguiram construir as suas carreiras, mas não é fácil. Não é fácil, vocês são um casal, até a privação da convivência com a família, com o filho. Então, é uma carreira, e acho até legal a gente falar isso para tirar essa ideia de que é um pedestal, é algo maravilhoso. Porque, inclusive, a nossa atividade legislativa, ou seja, a produção de leis é feita, muitas vezes, imaginando que todos são aqueles que ganham um milhão por dia. Ah, é, é assim. Exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa não é a realidade, isso é a exceção. Mas, então, assim, o contrato de trabalho, ele permite, ele traz esses atletas para essa proteção que o Estado oferece pelo NSS, pelo Fundo de Garantia, pela Justiça do Trabalho. Então, essa conquista dos atletas, da associação capitaneada, liderada por você, de que os atletas do masculino tivessem contrato de trabalho, como obrigação, se não tiver contrato de trabalho, não joga, é uma conquista fantástica, enorme, maravilhosa. Basta isso, a sua presidência já foi fantástica por isso. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece para as mulheres. Então, digamos que a gente tem o NBB e a LBF. No NBB, existe isso no regulamento, aliás, a gente tem que reconhecer, parabéns à Liga, que tem incluído isso no regulamento, parabéns a vocês, atletas, que lutaram por isso. E a LBF, por outro lado, ainda não fez essa inclusão. O que é péssimo, porque você deixa as mulheres, veja, a gente tem os homens inseridos na proteção social do Estado, e as mulheres não estão inseridas na proteção social do Estado, porque não tem esse contrato de trabalho. É claro que depois elas podem ir à Justiça do Trabalho e pedir para serem reconhecidas como empregadas, como funcionárias, enfim, com esse vínculo de emprego que a gente chama. Mas, poxa, você tem que ir à Justiça do Trabalho, porque não entender que é assim e fazer dessa maneira e fazer o certo desde o início, sem ter que vir à Justiça do Trabalho e ter que mandar fazer, punir, multar e assim por diante.